A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, esta é a segurança de segurança, por favor, deixe a plataforma for at-file immediately. Por razão de segurança, a plataforma for at-file deve ser recorregada. Por favor, deixe-se de calma e seguindo as instruções, por favor, obrigado por sua cooperação. Atenção, esta é a segurança de segurança, por favor, deixe a plataforma for at-file immediately. Atenção, esta é a segurança de segurança, por favor, deixe-se de segurança e a segurança. Atenção, esta é a segurança de segurança, por favor, deixe-se de segurança. Atenção, esta é a segurança de segurança, por favor, deixe-se de segurança, por favor, deixe-se de segurança e de segurança. Atenção, esta é a segurança de segurança. Atenção, esta é a segurança de segurança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Atenção Vamos lá. 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 Vamos lá.